E voltamos com mais gameplay de Monochrome Mobius Vamos continuar aqui Eu fiz uma missão galera, antes do vídeo começar Era uma pequena side mission dada pela princesa pra gente buscar umas paradas E eu consegui uma espada pro... pro Ostor Sacred Efflorescence Toda vez que a gente ataca dá uma joia vermelha no negócio Armas boas, sabe? Mas fora isso eu não fiz nada não na história Então vamos continuar de onde a gente parou A gente tem que dar continuidade aos trabalhos aqui na cidade Eu descobri também que essa missão aqui que a gente tem de Eliminate the Barbarians Nós ainda temos tempo e ela é do outro lado do mapa, sabe? Eu não vou chegar lá ainda não Depois eu procuro Vambora Quem estiver chegando no vídeo dá aquele like, comenta, se inscreve E dá aquela força no canalzinho, cara Eu não sei como fazer pra vocês comentarem nos vídeos Eu já tentei de tudo Hum, Maroro Tá triste ainda? É bom ver você de novo, Maroro Mestre Ostor, meu bem feitou Que dia abençoado Eu fui agraciado Que eu fui agraciado hoje Ele tá triste ainda, cara Ele parece depressivo de novo Maroro Tá livre no momento, Maroro? Sim, mas pra quê? Essa não é a residência do Sérgio Kottoma? Um dos oito pilares? Ah, eu não disse a você? Baseado em uma série de eventos Eu estou sendo tutorado pelo Sérgio Kottoma Ah Um servo civil Um recruta civil Um servidor civil Recruta Essas são palavras exatas Mas Um pupilo do Sérgio Kottoma Eu não esperava Bom, eu sou só um servo civil em treinamento Pra ser preciso Mas vamos entrar Todo mundo já tá lá dentro Lembrando O Ostor tá treinando Pra se tornar um Um soldado do Império Pra poder continuar A vida que o pai dele tinha Pra poder voltar em Arvashulan Eu pensei que já tinha visto esse cara Em algum lugar É um deleite Colocar meus olhos em vocês de novo Nossa, ele tá feliz O Marorô, ele fala de um jeito tão educado Que eu não consigo traduzir as vezes Você quer um pouco de chá? Obrigado Mestre Ostor Por que me convidou pra esse lugar tão honrado? Pensei que você tava cabisbaixo de novo Pensei que talvez você precisasse de alguém pra te ouvir E descobrir que seria mais confortável aqui Ao invés de conversar na rua Essa consideração foi muito gentil Isso me comoveu Mas vamos falar sobre você O que está te devorando por dentro Dessa vez Ele fez alguma coisa Ele escreveu alguma coisa pra família dele Ah, ele arrumou um emprego como escriba Aparentemente Pra tentar recuperar um dinheiro E a... E isso fez com que ele fosse reprimido pelo avô e o pai Ele conseguiu um trabalho como escriba Você conseguiu um trabalho como escriba Mas e aquele exame imperial? Você desistiu? Não Escriba Ser um escriba Vai me preparar Para o exame Com mais oportunidades Ah Munetika 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 O que é um escriba? Eles copiam livros à mão A maioria são livros técnicos Ou volumes raros Meticulosamente reescritos cada palavra Por que isso chateou sua família, Maroro? Ah Ele pegou uma ocupação de baixo nível Só alguém pobre Pegaria tal emprego Se eu tivesse me aplicado mais no exame Isso nunca teria acontecido E eu seria a maior vergonha que a minha família já conheceu Eles dizem que eu vou trazer ruína pra eles Meu Deus Família chata Isso é estranho Como eles podem ser tão maus com você Quando você encontrou um trabalho pra ajudar eles E isso ajuda com os exames também É, é bem doloroso Mesmo que tenha suas boas intenções Ele só tem o interesse deles em mente Salve-se deles e corte seus vínculos com ele de uma vez por todas É tudo ou nada pra você, não é Mikazuchi? Nem todo mundo é capaz de se defender sozinho Sem a ajuda da família Então só fique mais forte Qual o problema? Talvez eu queria um dia ter metade da sua confiança, mestre Mikazuchi Eu não ouso nem cortar meus vínculos ou começar de novo Eu sou um covarde muito de marca maior Isso não é verdade Ninguém acha que você é isso, não é Oshitor? Sim, é claro Oshitor gaguejou A gente não pode consertar os problemas dele pra ele Para de ficar passando a mão na cabeça dele Eu não falaria tão duro dessa maneira, Mikazuchi Mas você está certo É difícil ver alguém desesperado Mas a gente não pode ajudar ele Mas ele está tentando tanto Como o Mikazuchi disse Não dá sempre pra resolver a vida de uma pessoa pra eles A gente nem sabe o que pode fazer por ele Oshitor E o que o senhor de Kotoma faria? Já sei Maroro, vamos beber Bebê? Seus problemas são que você pensa demais Sobretudo Vamos beber até que você não pense em mais nada Agora você está falando a minha língua Chegou, maluco Sobretudo Ouvindo as pessoas conversando Não é um bom hábito de se ter Assim como um pai Um professor precisa de vez em quando observar Essas mudanças A permitir que vocês aprendam a ser independentes Vamos ter um banquete Agora é uma boa hora Caraca, vai ter bebida e comida Senhor, você tem um encontro amanhã de manhã Quer dizer, hoje, né? E quem disse que eu tenho que estar completamente sobre? Eu estarei em outro compromisso Terminando com Com Mei e Yamato Meu Deus do céu O futuro será moldado por esses jovens Então dessa vez é melhor Eu passar um tempo socializando com eles Então se alguém quiser me encontrar Mande eles para a festa E eu compro um drink pra eles Esse cara estava só procurando uma desculpa pra beber É verdade, né? O cara bebe o tempo todo Será que o Marorô vai ficar feliz agora? Kiyuru e Nekone Vamos chegar na capital Ah, os irmãozinhos da... Quer dizer A Nekone é irmã do... Do personagem O Kiyuru é amigo dela Entendido Não posso esperar Seu irmão deve ser um homem talentoso Para ter uma audiência com a majestade E ele está estudando com o senhor de Kotoma Impressionante É claro Esse é meu querido irmão Sim, ele é muito impressionante Eu só queria que ele visitasse a gente às vezes Bom, ele vai ficar surpreso em nos ver Olha, a capital Maluca, essa capital é bem foda, né? É tão grande Não vai levar muito tempo Até que a gente veja o nosso irmão Até que eu veja meu irmão Aqui, pra você Meus jovens promissores Kampai Ah, eu precisava beber Ah, o Marorô está triste ainda Bebe Eu nunca bebi Ah, ele nunca colocou um gole de bebida no lábio Então espere um momento As primeiras impressões importam Nalaia, traga a garrafa do topo da prateleira Tenho certeza que que é essa, senhor É uma ocasião especial E ela pede pelo melhor que eu posso oferecer Se não abrirmos agora Ela vai ficar aqui até Deus sabe quando Então vai logo e pega É verdade, né? Tem muito vinho e whisky que as pessoas deixam guardado e nunca bebe Bebe aqui Esse aroma Que aroma é esse que faz meu nariz coçar? Hum, e essa cor? Parece líquido de âmbar Parece bom Deixa eu beber um pouquinho Não, jovenzinha Você tem que crescer mais um pouco Para poder beber essas coisas Eu já cresci Dizer isso significa que você ainda é uma criança Mas não se preocupe Eu vou beber para que você possa aproveitar através de mim Eu não vou deixar você beber Você também parece uma criança para mim Eu mantenho minha juventude Mas eu não sou criança O Halu não vai beber Muito bom Por favor, deixa eu beber Ih, maluco Tá feliz, o Maruru Isso não tem comparação Isso é o licor mais doce É o que as pessoas se referem a néctar Estou impressionado que você consegue diferenciar O gosto é bom, né? Você nem bebeu? Como é que você sabe? Não reconhece essa garrafa que meu irmão trouxe no outro dia Ah, a garrafa que o irmão dele trouxe Hum, pensei que fosse familiar É um presente para o Mikado, aparentemente Eu ouvi sobre isso Vossa majestade selecionou os Cão roxo Seleciona o Cão roxo O presente de maior qualidade É conhecido como Nectar Celestial Maluco? Eu imagino Que poucos possam bebe-lo É por isso que eu sempre vi É por isso que eu sempre vi meu pai Tocar na garrafa como se ele fosse um gato Mas ele nunca abriu Parece ser muito raro para ser desperdiçado na gente Do que você está falando? Se não tiver ninguém aqui pra beber Qual que é o ponto em ter? Costumariamente consumido em templos em honra aos deuses Esse Nectar é verdadeiramente divino Não só você conhece licor, mas tem um respeito na maneira de beber Eu pensei que essa foi sua primeira vez Que fosse sua primeira vez O senhor é muito gentil Mano, esse cara vai sair daqui sem depressão O Di Kotoma fez o Maroro feliz Fez ele sorrir Chegaram os convidados do Sir Di Kotoma Esperava que o encontro fosse cancelado Eles devem ter sentido que eu tive um bom momento Aquelas visitas que chegam quando a gente está, sei lá, descansando no sofá, né? E o que é esse maluco? Fala aí Espero que você tenha reservado um banco pra mim no banquete E aonde é que você escondeu essa garrafa? Eu esvaziei a minha muito tempo atrás Um indivíduo no cumprimento do dever me trouxe outra Ah, os amigos dele, tudo velho Eu estou muito grato, seja lá quem for essa pessoa Que ele seja abençoado Hum, esse licor é superbe Quantos anos se passaram desde que eu bebi um? Vamos compensar o tempo perdido Não seja muito ganancioso Eu não abri essa garrafa pra você Não dá pra você beber outro dia? Ou vir outro dia? Meus olhos me enganam Esses dois aí não são Lord Soyankeku Nossa O Aulô de Shianhoru Ah, eles são tipo os chefes de outras cidades, né? Tipo o Aulô do começo lá E Lord Ozen O Aulô de Kijiru Kijirui Kijirui Nossa Que o sucesso tenha caído sobre mim Todo mundo falha algumas vezes antes de passar Tem alguns que fazem o exame até ficar velho Exatamente Não tem por que você desistir, garoto Trate suas falhas como aprendizado Seus conselhos aquecem meus ouvidos Vou continuar tentando Fico feliz em ver Marorô recuperar o otimismo Eles disseram praticamente a mesma coisa que a gente disse Mas acho que a mensagem carrega mais peso vindo deles Então esse exame imperial é difícil, é? Você não tenho escutado nada? Meu irmão passou na primeira vez Então eu não achei que fosse difícil O quê? Você fala de Lord Raiko? Hum, o maior gêmeo que o Yamato já teve Ele era o mais jovem candidato a passar no exame Um Marorô é menos do que um verme Aperto de sua grandiosidade Tem muita gente excepcional e talentosa na capital Me faz parecer pequeno Caramba, mano Então o Raiko, ele não é só um convencido, é um gênio Por favor, esperem aqui até eu completar a papelada Tudo bem Você sabe em qual vizinhança a Lorde de Kotoma vive? Não, mas a gente acha se perguntar por aí Espera aqui Eu quero ir com você Não, Kiuro Você tem seus deveres como Como príncipe de Nakamui Não me deixa aqui, Nekone Simplesmente divino Os caras estão bebendo até agora Não, os caras estão bebendo até agora Falando a bebida Ah lá, os caras estão com a cara Tudo vermelho e inchado de cachaça, mano A Shunya Vão dar bebida pra ela, mano Olha lá, o de Kotoma tá bêbado também Vocês vão beber Discutir com a bebida é melhor bêbado O que vocês só não aproveitam E bebem isso aí Não, os bêbados estão muito loucos Papai também gostava de licor Isso é bom mesmo? Ah, sim Ozen exagera Mas é um necta dos deuses Não pensa em beber antes da sua idade Eu não vou deixar você beber Só porque você fez olhinho de cachorro Ah, um bolinho não vai matar Mano, ela vai beber Me dá, me dá, me dá O que aconteceu com os 100 álcools para menores? Eu disse isso? Isso não parece certo E eu não acho errado ela beber um pouquinho Meu Deus, você tá muito bêbado pra saber o que você fala Aqui, garota, bebe Milord Oh, pensando bem Espere até você ter a idade pra beber Mas não é o que você falou antes Posso ter um momento Eu vou ter um momento de lapso de julgamento Você é muito jovem pra isso, você sabe Eu percebi isso mais cedo Mas ele realmente teme a desaprovação de Yuri Eu me sinto traída Continua bebendo suco, garota Bebida só é boa quando você fica velha Eu acho que vai ser muito boa pra mim Porque eu já cresci Nenhum tipo de adulto falaria algo assim Acho que eu bebi demais Posso poder jurar que tinha um brinquedo falando e se movendo Então não é só eu não Pensei Acho que essa vai ser a última Não É um sinal de que vocês não beberam o suficiente Vamos, amigos Vamos beber mais O banquete só tá começando Essa garrafa já tá vazia Yuri Yuri traz mais três garrafas Mano, os caras vão beber direto Eu vou pegar, mas Por favor, moderem Um homem Um homem de sua idade deveria cuidar de sua saúde Eu posso não estar Eu posso não ser como eu era na minha juventude Mas machuca ouvir uma jovem dama falar comigo assim Como se eu fosse um velho decrépito Bem-vindo ao clube Meu Deus, o outro Lá Na cidade dele A mulher cerca ele reclamando do bafo dele Isso parece familiar Caralho, os velhos, tudo louco Esse cara tem bafo Sua tentativa de se juntar na conversa Tá sendo dispersada, Shunya Generosidade sua Dá bebida pra gente Mas eu tô mais interessado na garrafa no seu cinto Ninguém passa por você, né Nada passa por você É, os caras vão ficar bebendo, mano Meu Deus, agora ela Agora ela quer beber hidromel Fudeu Agora o Halu bebeu e ela vai querer Meu Deus do céu, cara Criança querendo beber Mikazuji tá bêbado É, o que importa é que o Marorô já tá feliz agora, né Não tem como ajudar esse cara Ele já tá triste O quê? O cara pediu pra Gerard tirar a roupa O que? O cara tirou a roupa? Os cara tão tirando a roupa O que tá acontecendo, cara? Alô, velho Tá com medo do que mostrar um pouquinho de pele? Então, a gente tem que tirar a roupa Então, a gente tem que tirar a roupa Shunya não Não sucumba a vulgaridade deles As garotas podem continuar Se cumpram Halu, para de ficar aí olhando Para eles antes que eles tirem tudo Relaxa aí, Muneticas Esses caras querem se expor Deixa Não é nada demais Tá apertando ele Vou te mostrar o que eu tenho Eu vou tirar a minha espada grandona E vou balançar com orgulho Meu Deus, cara Os cara vão tirar também, velho Mikazuchi e Oshito também Vai lá o Marorô também O Marorô vai tirar também O que é isso, cara? O que é isso, cara? Não A Shunya vai tirar Que loucura, velho A menina vai chegar Vai tá todo mundo pelado Ei, com licença Hum, quem é você? Não esperava uma menininha tão charmosa Tô procurando meu irmão Qual o nome dele? Oshito Ah, não Vai levá-lo lá dentro A menina vai lá dentro Faz tanto tempo Desde que eu falei com ele Irmãozinho, sou eu Maluco A irmã dele Quem é a garotinha? Nekone Nekone Não é possível Nekone tá indo com a mãe Eu já tô bêbado Tá alucinando Vem, menininha Quer um carinho Quer um carinho na cabeça? Por que que não faz carinho nela também? Caralho, esse episódio foi de 0 a 100 E um Cavaleiros Vamos receber nossa convidada com uma dança Não, não, não Não é possível Esse barulho de pão E pão é o que? Seu irmão e eu estudamos com o mesmo mestre Então praticamos em família Aqui, deixa eu te abraçar Minhas regiões Minhas partes íntimas Você teve o que mereceu Que tal um abraço do seu irmãozão? Meu Deus do céu, velho Vocês são obscenos Que episódio maluco, cara Desculpe, me desculpe por isso Foi um erro meu Não tinha motivo pra ser violento Eu bebi um pouquinho Então a alegria de ver você de novo Me fez perder o jeito Se você vai beber, beba com responsabilidade Criança falando pra ele Você está certa, é claro Essas não foram as boas-vindas que eu esperava Mas eu perdoo você Estou feliz em te ver Lord Oshito, sou eu, Shunya Eu e Shunya Trouxemos chá pra você Obrigado Hum, o nome dessa jovenzinha Nekone Não é? Eu sou o Shunya Prazer em conhecer você Estou treinando com o senhor de Kotomo Com seu irmão Hum, feliz em conhecê-la Eu sou o Shunya Então, você é a irmãzinha mais nova de Oshito O que significa que você é minha também Ah, ela não sabe Ah, ela não sabe a Nekone Hum, prazer em conhecê-la, Shunya Pera, por que você seria minha irmã? Nel, na, na, na A Josué Onde está Eu estou entendendo errado Se você diz que é minha irmã mais velha Então significa que você E meu irmão E meus irmãos Explica o que está acontecendo aqui, irmão Nekone, não é? É simples, a tia aqui Estou falando com o meu irmão agora Não com você, pequena criatura rosa Rosa sim, mas pequena Você que é pequena para sua espécie Eu tenho um nome Vou deixar você conhecer O esplêndido nome dado a mim pelo meu criador É Halu Querido irmão, isso é verdade? O que a Shunia é para você? Por favor, calma, Nekone Posso explicar tudo, se você... Ih, Mikazuchi chegou Mikazuchi não corre assim? Pelo menos cobre a parte de baixo Meu Deus do céu O cara está louco Eu desmaiei e acordei com muita dor no saco Sabe o que aconteceu comigo? Chegou pelado de novo De novo Aquela dor lá embaixo de novo Ela é uma quebra-nozes Mano, essa menininha, velho Que loucura, cara Ih, o que foi isso, cara? O que foi esse episódio, velho? Tipo Eu tenho medo de entrar ali dentro de novo, galera Meu irmão Deixa eu ver se tem algo para a gente buscar na cidade Alguma missão secundária Antes da gente continuar na história Porque a história A história não está ruim, tá ligado? Ela está engraçada Ela está... Ela está divertida Está legal fazer a história Não está ruim fazer a história Ah, tem uma side mission para a gente pegar aqui Eu só não sei se eu vou ter tempo de fazer todas elas Deixa eu ver aqui Request Eliminar os bárbaros A gente tem tempo Vamos fazer essa side mission aqui fora Deve ser interessante fazer Vamos lá É o Marorô Aham Vamos lá Ajudar Marorô a expor os caras que A expor a atitude antiética dos vendedores Beleza Você tem alguma ideia de quem está vendendo cópias? Beleza Eles se escondem como ratas Ele não tem ideia Isso sozinho A gente vai ter que investigar o mercado de antiguidades Ah, o Marorô vai com a gente E vai saber qual que é qual Beleza Vambora Cara, que episódio maluco, galera Pera aí, Marorô Estou preparado, Marorô Vambora O que você acha dessa? Ih, cara Qual que é a verdadeira? A gente achou a falsa Você não sabe nada Essa é uma slander Me deixa em paz Só fazendo o meu melhor aqui Fazendo um trabalho honesto Tá vendendo Coisas genuínas E não deixa a gente examinar? Ah Ah, eu vou fazer você sair da loja Ih, guarda-costas, mano Os caras com guarda-costas Ah, então você tem uns Guarda-costas aqui Pro caso de alguém dizer que você tá falsificando coisa, né? Então é esse cara É ele É esse cara aí Que tá falsificando Vamos acabar com ele Vamos dar dano em área aqui Beleza, o cara aumentou a força dele Esse cara tem que morrer Vamos tacar fogo em todo mundo Pum Agora a Shunya sempre começa com um cristal Antes da luta Antes da luta começar, né? Ela sempre vai ter um cristalzinho Por causa de um upgrade que eu fiz Boa, cai o raio Danão em área Ah lá, mano, os caras O cara fuma quando ele quer ficar mais forte Quando ele quer aumentar o dano dele Esse jogo é muito legal, mano Cheio de referência Ih, morreu ali, ó Fogo nos três Pum E vai cair raio ainda Eu não consigo bater Porque eu tô com zero ponto de coisa aqui Pedrada na cabeça Não morreu ainda, mano Vamos usar funfocus aqui Pra dar mais dano nesse cara Vamos usar inferno ring nele Ele vai morrer Caramba, não morreu ainda não Que loucura O cara é duas vezes mais forte que todo mundo Tá bom Major power Moderado Normal Vamos usar o flash slash Morreu 448 Caramba, mano Aê, geral pegou 23 Maravilha Olha, aprendemos uma habilidade nova Algumas habilidades vêm com nível, galera Vamos pegar nível 10 de ataque E vamos pegar Deixa eu ver aqui Inteligência Aprendi uma nova habilidade Hell freeze mais Beleza Hell freeze mais é importante Oh, aprendi uma nova habilidade de novo Vamos para o HP da Shunya Aprendi Seedial of weakness A gente reduz o ataque dos inimigos Eita Fazeram polidance ali, ó Vamos amarrá-los e levá-los pra cadeia Caso resolvido Mas será que foi resolvido mesmo? Não tinha nenhuma dúvida que fosse isso Você parece um pouco pra baixo, Marorô Ele teve que lutar pra provar o que ele queria É pra isso que a gente tá aqui Você é o cérebro e somos os músculos Se o Marorô estivesse sozinho, ele ia ter morrido, né? Nós não teríamos nenhuma pista se você não fosse um expert Tá certo, você resolveu o caso, Marorô Minhas contribuições foram muito pequenas Escute, Marorô Tenho certeza que um dia Vai ser você que vai salvar nossas peles Estou feliz de ter você do nosso lado Ah, ficou feliz Olha, eu não duvido que o Marorô um dia Vá salvar nossos personagens, tá? Se a gente for considerar a história do jogo Caramba, bronze Muita coisa que a gente pegou E o cara realmente era um falsificador Que desgraçado Deixa eu ver se tem mais alguma missão pra gente fazer secundária Acho que não tem Provavelmente a próxima parte do jogo, galera A gente já vai estar avançando na história pra fora da cidade É muito provável Essa parte aqui, ela Ela teve só Só palhaçada, né? Mas provavelmente que a próxima parte vai ser Missão pra gente vazar da cidade Vamos encerrar aqui, mano Pra gente não acabar vendo Vendo mais do que a gente deveria A gente já viu muita coisa que a gente não queria nesse episódio, beleza? Esse episódio foi engraçado A maioria dos diálogos dos bêbados Eram sobre qual bebida era melhor E coisas idiotas assim Que não valia a pena traduzir Mas o episódio foi interessante Será que o Astor vai contar pra irmãzinha dele Que a Shun é irmã também? Será? Hum Bom, no próximo episódio a gente descobre isso Obrigado por terem assistido Tchau